Inaugurada no dia 20 de janeiro de 2010 em Videira, com capacidade para atender 48 acolhidos, a Comunidade Terapêutica São Francisco trabalha na recuperação de pessoas viciadas em drogas. A comunidade teve ótima aceitação, cresceu e aumentou a capacidade para 60 pessoas. Francisco Marquete, presidente da entidade, informa que muitas vezes para iniciar o tratamento, o acolhido chega confuso. Geralmente o acolhido quando ele chega na comunidade, depois do primeiro contato para fazer o seu tratamento, muitas vezes ele chega meio confuso, ainda mais se ele não passou pelo processo de desintoxicação, que é o que a gente pede, que ele vá para uma clínica de desintoxicação para já chegar aqui pronto para o tratamento da Comunidade Terapêutica. E muitas vezes quando eles não passam, eles chegam em uma situação que eles estão indecisos ainda, se eles querem o tratamento, se não querem, muitas vezes eles desistem na chegada. Mas quando eles ficam, os resultados são bem bons porque ele resolveu se tratar por a comunidade ser voluntária, um tratamento voluntário, não é nada forçado. O diretor informa ainda o que é considerado droga para o tratamento. A droga para a Comunidade Terapêutica é qualquer substância que altere o humor e o comportamento. Então, para nós, definir uma droga específica a gente não define, até porque o tratamento é mesmo para qualquer tipo de droga. O programa terapêutico em si, ele engloba qualquer substância que altere o humor e o comportamento do indivíduo. Em relação à duração do tratamento, o diretor informa que depende de cada um dos acolhidos. São fases que ele tem que passar. A primeira fase são 60 dias onde ele vai ficar no confinamento sem poder sair da comunidade. Até para ele se desenvolver, saber o que ele está fazendo aqui. É continuar esse processo de desintoxicação nos primeiros 60 dias. Depois ele começa no tratamento, que é uma nova maneira de viver, que ele busca dentro do programa terapêutico. E a saída dele depois de nove meses, seis meses, tudo vai depender de como ele se desenvolver dentro do tratamento. Às vezes demora três meses, às vezes demora seis meses, como pode demorar nove meses. Mas as porcentagens que a gente tem de tratamento, ele chega aí a 55, 60% de resultado. Conforme Francisco, após concluído o tratamento na comunidade, o acolhido deverá procurar auxílio do lado de fora seguindo o programa de tratamento como grupo de autoajuda ou igrejas para não ter problemas de recaída. No momento, 52 pessoas de várias cidades da região estão recebendo tratamento no local. Da Central de Jornalismo, com as informações, Wilson Antônio. . . . Obrigado.